O Raul era muito filósofo e sempre questionava as coisas, nunca aceitava tudo naturalmente. É aquela coisa de você ter o pensamento próprio e viver da maneira que você acha melhor e não só se submeter ao que a sociedade quer. Desde pequenininha, desde sete anos, eu era apaixonada com ele. Aquela música da Você Pousou na Minha Sopa, adoro. A gente tocava nos anos 60 e ele era o nosso grande guru. Poucos artistas possuem uma legião de fãs tão fanáticos quanto o Raul Seixas. O Raul, que nasceu em 1945, no final da guerra, e que fez da música uma arma contra o sistema. O Raul, que usou cabelo de James Dean, blusão de couro e que lançou moda. Mais que isso, criou uma doutrina, uma forma de vida, uma sociedade alternativa. Uma coisa que poderia ter dado um pouco de tristeza a ele, por ele ver que tocava para tanta gente, mas poucas pessoas entravam mesmo nessa ideia de sociedade alternativa e entendiam por um lado, talvez, diferente do que ele queria propor. Que era simplesmente você ter o direito de fazer o que você quer, sem prejudicar o direito do outro. Produtor, compositor, instrumentista e cantor, o baiano misturava ritmo nordestino, música americana e mambo para criar um estilo personalíssimo e arrepiar os donos de gravadoras. O Raul foi mandado embora da CBS, que hoje é a Sony Music, exatamente por isso. Porque quando o pessoal não estava lá, ele fez um disco completamente louco, assim, Frank Zappa mesmo a história. Ele mudou, botou porteiro, pipoqueiro, todo mundo para fazer backing. E quando o pessoal voltou, demitiu ele e boicotou o disco. Quando ele fez, por exemplo, Ouro de Tolo, tinha gente que olhava para mim, pô, mas isso não é música não. O cara está declamando um negócio, garranchado assim, e o que é isso aí, que música é? Hoje em dia, quem escuta Ouro de Tolo fala, pô, que gênio. Ele despertou em mim, é uma coisa que ninguém nunca despertou, que era essa vontade de contestar as coisas, assim, sem muita necessidade de ficar explicando, sabe como é que é? Morelio Cavalcante é um desses aficionados que há 10 anos leva a vida inspirado em Raul Seixas. O vocalista da Ouro de Tolo, uma das bandas cover mais conhecidas em Minas, teve o privilégio de viver alguns momentos fortuitos ao lado do ídolo. O cara era louco mesmo, não tinha tempo ruim para ele não. Ele ia falando, se você anotasse, você saía com a sabedoria, assim, que era brincadeira. O mesmo penteado, a mesma barba, os mesmos óculos escuros renderam ao fã a alcunha de sósia. Eu tenho essa minha imagem desde 72, 73, desde que comecei a ter barba, eu sou desse jeito. Um título que se multiplicou ao longo dos anos 90. Quem curte Raul, quem gosta de Raul, gosta de Raul. Raul é um todo. Então, para você chegar o mais próximo possível de Raul, você tem que ter um timbre de voz parecido. Se hoje o som é estrela, amanhã já se apagou. Se eu sou um visual perfeitamente, pelo menos parecido com ele. Eu vou, lhe tenho amor, lhe tenho horror. E também, é coisa da cabeça da gente mesmo. Você passa a gostar tanto do cantor ou do seu ídolo, que você procura fazer as coisas da maneira que ele fazia. Vou ficar... Quem gosta de Raul carrega debaixo do braço uma coleção de CDs. Foram 24 discos gravados e outra dezena lançada após sua morte. Já no primeiro trabalho, produzido em 73, Raulzito disparou mega hits que ficaram para sempre nas paradas. Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal, e fazer tudo igual, eu vou ficar. Ficar com certeza, maluco, beleza. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu nasci... Eu nasci... Há 10 mil anos atrás... O resto não serve. Talvez você não me entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Não sou besta para te dar um... Onde o pai... Ah, não sei cantar não. Mas sei que ele foi um grande e conheço algumas... O que eu conheço melhor é esta. Quem gosta de Raul, não é aquele público que vai virar e falar assim, eu gosto de Raul, pergunto uma letra para ele, ele fala assim, ah, aquela música, e fica voando. Não, é aquele público que vem direto, ah, conhece Raul, conheço. Ah, que música é aquela? É essa. E eu acho que é isso, não tem muito como explicar, Raul, não. Até porque ele é uma sociedade ambulante, mas se ele tivesse vindo, ele podia ter mudado tudo. Ele mesmo dizia, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de deixar de existir. Ele não gostava de Raul, ele não deve nunca ir onde eu vou, não. Porque se eu falo que enquanto eu puder gritar, se esganiçar, rebolar, eu vou estar lá defendendo o lado dele, porque é isso mesmo que eu quero. Positivo, operativo, ele mandou muitas mensagens, realmente brilhante por essa juventude linda brasileira. Mas eu só vou entender o que eu falei, me espera do dia, moleque. Tchau. E aí A CIDADE NO BRASIL